Bom, em Copacabana nós temos três unidades. O Elmish Rio fica na Rua Toneleiros 197, o Elmish House fica na Rua Silva Castro, número 49, e o Elmish Suite fica na Rua 5 de Julho, número 17. Em Panema temos uma unidade só, o Elmish Panema, que fica na Rua Joana Angélica, número 47.